Música Fala rapaziada beleza? Ou foi aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui com um cara que manja muito de pokémon Oi Casio Olá, tudo bem contigo? Tudo bem contigo, contigo Eu também tô, 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 tô bem Tu também estás mais? Eu tô bem, você Comigo tá tudo, eu consigo tá tudo Comigo tá mais Por quê? Porque eu sou legal Mas eu também sou Tá bom E bom galera, eu Casio, a gente tá, mano, pirado nesse negócio de pokémon Mano, sério, eu tô viciado nisto, mano Mano, eu tô, eu tô, mano, eu não durmo a jogar Pixelmon, mano Vou falar sério O Casio tá com duas séries de pokémon Um Nioblo também, eu também Pra quem não sabe, começou aquela série Dimensão X e mano Tá muito da hora, galera Muito, 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 muito Eu já postei um hoje, você já postou um hoje também já, né? Sim, sim Sim, sim Que hora saiu o seu? O meu, o meu já deve ter saído Pra não sair de dizer Que hora já quis estar saído? Três e meia Três e meia? É O meu saiu às três Então, também saiu do Casio Então, vamos conferir aí, galera Tá muito legal a série E é isso aí Então, vamos lá Casio Pra quem não sabe Eu e o Casio Estamos com esse computador Cheio de De pokémon E o Casio Vai falar Pega o pokémon 1 Pega o pokémon 2 E aí, a gente vai fazer um time pra batalhar Então, Casio Quer começar falando Quer começar pegando Não, começa pegando Vai Então, vai Pega o primeiro O primeiro? Tá fixe? Tenho certeza Que eu pego o primeiro Não tá fixe? Tá muito bom Pega o quinto O quinto? É Tá, peraí Um, dois, três, quatro, cinco Tá Pega o último O último da lista? É Ah, mano Aba, Casio Aba Ah, mano E eu ganhei Eu só perdi pro Luiz aqui Só isso, cara É sério? O resto tudo eu ganhei Então, eu tenho que honrar Meu nome é quem, Casio? Vai Próximo Pega o terceiro O terceiro Mata Tá O sexto Um, dois, três, quatro, cinco, seis Falta um ou dois? Falta um Falta um Falta um Falta um Peraí Não, pera Um, dois, três, quatro É, faltam dois Dois Então, pega o segundo e o quarto Vai O segundo e o quarto Ai, meu Deus do céu Tô com medo de dar um Pokémon bom pra ele Ah, vai Já está Já está Já foi? Tá Ai, vai, Casio Fala, fala Fala Quero que pegues a terceira Uh, obrigado, Casio Ah, mano Vai Pega o sexto Um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco Obrigado, Casio Da terceira linha Pega o quinto Da terceira linha Um, dois, três, quatro, cinco Hum, bom Hum Da quarta linha Pega o primeiro Ah, mano Esse Pokémon não tem ataque Ah, mano Vai Da quarta linha Pega o segundo Um, dois, três, quatro Ah, faz a barra Vai E agora pega o último Ah, mano Você me deu mais time, mano Ah, mano Ah, o Casio Ah, mano Ai Será que tu vais perder hoje? Olha aqui, Casio Deixa eu ver Mano Vai, vamos logo Vai, vamos jogar Starb Logo, vai Ah, mano Vai lá, agora Pera Ok, pronto Mano Qual é que? Eu vou assim, mano Pronto Pra parecer dois Pokémons Cocôs Vai Ah, um Pikachu É, cocô, mano Watergun, vai Olha pra isso Pelo menos ela tem Recover aqui Recover recupera Se eu não me engano Acho que sim Ah, mano Deixa eu testar Acho que recupera Vamos ver Uhu Amei 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 Vai, Starb Chora pra Starb Vai Mano 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 Ah, não é um Dragomate É um Dragoneiro É um Dragoneiro Ah, mano Não dá dano Ah, tava vendo Ah, não Não dá não Imagina Imagina Mano, mas não ataca sempre Meu É muito raro atacar Ah, pronto Mano 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 Já perdi Já perdi Já perdi Chorou, Cássica? Espero que tenham gostado do vídeo Você tem gulendário? Tenho Vai, vai, vai Blastoise Vai, Blastoise Vai, Blastoise Mano Mano Mas Blastoise não tem ataques bons, mano Não veio com o Ottergun? Não Nem de bolhas? Não, tudo ataque normal, mano Vixi Olha, mas o Kyogre tá perdendo vida É, filho Vai tirando Ai, moeu Falha, 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 Kyogre Aga Ring Vai, Aga Ring Vai Ai Ai, ai Vai Body Slam Boa Não Boa, 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 boa Mano Você não mandou um Quatro Braços, né? Nossa Já peguei a empurrada Toma Matei o Kyogre Mano Confusion vai Vai, Alakazan Ele tem ataque, Alakazan? Acho que não, né? Ele não atira a vida Vai, Kazan Calma Esse é o primeiro ataque aqui Ok, eu vou utilizar esse Ah, mano Chora Chora pro Alakazan Mano 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 Já peguei aquela minha mão de carona, né? Mano Acerta a força, né? Aí mesmo assim vai matar Filha da mãe, mano Você tá lá casando caraças O Alakazan é forte, mano Filha da mãe Ah, mano O cara joga uns apos Ah, tu tá... Mano Tu não curaste o teu Pokémon Por não curar Mano Mano, eu não te faço dano Mano, mentira que eu não te faço dano Chora Mano Vai, o que é que tu queres dizer? Ah, filho! Mano Mano, eu queria estar lixado, mano Tu tens Recover? Tenho Toma Tem feito Mano, só me deu uma bicada em mim, né velho Esse é o último? Não sei Mano, esse é o nosso Pokémon mais lindo que existe, velho Mano, filha da mãe, mano Eu não vou conseguir matar Vai, Amber, Amber, Amber Ah, mano Ah, mano Sobrou aqui o Pokémon Quer ver o que sobrou mesmo? Mano, tem ele só Ah, mano Minha não tem assim bons ataques Vamos mais uma, vai Vamos lá, casão Mais uma? Vamos lá Não, mas seus Pokémon estão muito fortes, velho Espera Aí, pronto Vai Vou começar com o Pikachu outra vez Mano Mano O Pikachu fugiu, mano Nem ele igual foi o caso Deixa eu ver os ataques Hum Fora É assim É, já tem o ataque Isso Calma Calma Vai, trechado O meu assim não tem ataques tão fortes Não, não tem ataques tão fortes Eu pensava que não tinha, né? Mano, você não jogou um Vulcarona pra cima de mim, né? Joguei, mas eu acho que eu vou perder ainda mesmo O Vulcarona tá um cocô Mano, você não jogou um Vulcarona pra cima Opa O seu Vulcarona na Liga 8 era muito forte, cara Era muito forte, velho Meu Deus do céu, aquele... Xiaomi Mano Xiaomi Nossa, ele tacou duas vezes? Como assim, velho? Que ataque é isso? Tavas queimado Ah, mano Tavas paralisado e queimado ao mesmo tempo Mano 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 Tais a procura de uma porrada? Chora para esta army, vai a casa Vai de uma porrada agora, vai ser Chora para esta army Vai Faz uma porrada Chora para esta army Ou vai? Só vai Só vai Só vai Vai Por que é que tu me atacaste duas vezes e eu não te fiz nada? Mano, tu não te curaste Mano, os seus pokémons todos têm recover ou quê? Chora Mano, vai clichar, mano Chora Mano Não, não Eu acho que deu um pokémon Chora Aaaaaaaaa Cê 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 Entrou de pokémon? Porque eu quis Mano Eu quis que eu trocava Por que você está falando o baske? Você está bem triste Eu estou bem triste Vai clichar Opa 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 Vai Isso! Não uses recover, mano. Não uses. Não. O gás vai usar só recover agora. Para! Mano, ou uma taca já vai morrer na mesma. Não vou morrer. Para, para. Quatro horas, mano. Estou aqui quatro horas. Timmy, 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 Timmy. Mano, desiste desse Pokémon, mano. Já morreu. Ah, mano. Oh! O que aconteceu? Mano, tu não fugiste da luta, meu? Eu usei um teleporte. Ah, mano! Vai te lixar! Eu estou lixado, mano. Eu estou lixado. Não aconteceu nada, galera. Tchau. Não quero que a casa morra. Cara, você perdeu. Vai te lixar! Você perdeu, cara. Você ganhava esta, meu. Quer mais uma ou não? Não, mano. Estava fixe. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já sabe. Deixa aquele like aqui embaixo que é muito importante para o vídeo e para o canal. O canal do Casio está na descrição junto com o de todo mundo. Então passem lá que é nóis. E é isso aí, galerinha. Passem no vídeo que saiu meio dia e meio que foi de dimensão X. Que coisa linda, né? Eu, Casio, fico super empolgado quando começa a série. Mano, sério? Não. Não. Empolgado? Nós? Eu vou ser o Nioblo, né? Pessoal, se vocês vissem o Nioblo, a palavra chamada, mano. Mano, já não estava até a irritar a nós, mano. Eu passei quase uma hora assim. Mano, mano, então vai ser muito louco. Mano, o Pokémon vai ser muito louco, mano. Calma, olha a barra, mano. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e tchau. Tchau. Tchau.